Eram verdadeiras crateras localizadas em todos os acessos ao terminal e que dificultavam até a entrada dos ônibus. Aliás, para fugir dos prejuízos, os representantes de uma empresa que circula aqui nessa região decidiram entulhar os buracos e colocar pedras para evitar os problemas mecânicos que ficaram ainda mais recorrentes. Prejudicava correr risco de quebrar molas. Isso aqui é só buraco, aí o cara não pode passar, tem que dar uma reforma aqui mesmo, porque aqui está brecado. Mas, Geisael Marques, esse não é o único problema por aqui não. A sujeira é um deles. As pessoas não colaboram, colocam sacolas aqui para que o carro do lixo passe a todo momento e a gente sabe que isso não acontece. E eles poderiam não colocar esse lixo aqui que acaba deixando o ambiente ainda mais feio. Convido você a olhar aqui dentro, que a situação é ainda pior. De cara, dá para ver que faltam lixeiras e o esgoto corre ao ar livre. Sujeira. Está muito sujo. Muito quanto é lugar, é sujeira. O telhado está parcialmente destruído. Tem abrigo que até ameaça a segurança dos passageiros com telhas prestes a cair. Pilares estão sem revestimento e a estrutura de ferro exposta. Está tudo buracado aí, está precisando de uma reforma.